Olá, hoje vamos aprender a fazer uma panqueca mais saudável. Para essa panqueca nós vamos usar dois ovos, uma xícara e meia de aveia, pode ser farinha ou farelo, 200 ml de leite, duas colheres de farinha de trigo, duas colheres de linhaça e uma colher de sopa de gergelim e uma pitadinha de sal para dar cor. Essa massa de panqueca nós vamos usar para fazer uma panqueca mais saudável. Mas se você quiser fazer ela para salgada também pode, só pode aumentar um pouquinho o sal. Para a gente rechear as nossas panquecas, nós vamos fazer um refogado com pêssego e com banana. Dá para usar outras frutas também, como abacaxi, por exemplo. Nós estamos aproveitando a safra do pêssego aqui do Cetrec, que a gente colheu hoje. E a banana, essa aqui é a variedade catarina, uma banana prata também, que é uma cultivar da Itália. Então nós vamos refogar o pêssego e a banana na manteiga, mas pode ser usado óleo de oliva, se quiser, o azeite de oliva ou também óleo de coco. A gente colocou umas gotinhas de limão no pêssego e na banana para não pretear e também ajuda ele não juntar muita água no pêssego. Para nós temperar depois o nosso refogado, a gente pode fazer a opção de usar a estévia. Aqui eu tenho estévia seca, que eu macerei ela com a mão e tirei as fibras. Aqui a estévia, adoçante natural. Podemos usar açúcar mascavo, podemos usar mel ou ainda quem quiser pode usar o açúcar branco. E também nós temos aqui nos noscada para fazer uma panqueca com noscada e pêssego. Então temos a canela para fazer com banana e temos também o cravo em pó, que também pode ser usado tanto no pêssego quanto na banana. Agora nós vamos bater todos os ingredientes do liquidificador e depois fazer as panquecas. A panqueca de aveia, ela precisa espalhar ela na frigideira porque ela fica mais consistente do que a panqueca normal que a gente faz só com farinha e leite. Então espalha ela na frigideira. Agora vamos virar a panqueca, deixar tostar do outro lado e depois vamos preparar o recheio e enrolar. Agora vamos refogar as frutas, passar um pouquinho de manteiga na frigideira, melhor uma frigideira antiaderente. E vamos começar com as bananas. A banana da terra, ela é muito boa para fazer assim de fogadinha assada. Eu fiz a opção de deixar ela cortada em fato, para refogar, mas também se quiser cortar ela em quadradinho, pode ser. Agora vamos refogar o pêssego. Se não quiser deixar ele caramelado, depois que ele está refogadinho no final, pode jogar um pouquinho de açúcar ou mel e ele fica um pouco caramelado. Nós vamos fazer ele só refogado e vamos temperar ele na panqueca. O pêssego já está refogado, fica um cheiro delicioso. Vamos tirar para montar as panquecas. Esse refogado pode ser usado para outras sobremesas, inclusive para comer com o creme de leite. Só o refogadinho assim fica uma delícia. Estamos com as nossas panquecas de aveia prontas, mas vocês podem usar a massa de panqueca que vocês quiserem. E nós vamos agora montar com o nosso refogado de pêssego. A gente fez esse refogado então com pêssego amarelo. Vamos colocar aqui no meio da panqueca. Esse aqui a gente vai temperar com um pouquinho de nos moscada. Para dar um sabor. E vamos colocar uma pitadinha de mel. Quem quiser deixar ela mais light e saudável, a gente pode fazer só com o refogado sem o mel. Vamos colocar, vamos fazer uma outra panqueca usando o refogado do pêssego também. Só nós vamos adoçar só com a estévia. A estévia desidratada, macerada e nós vamos usar os farelinhos de estévia então para adoçar. Olha, essa aqui fica uma panqueca mais light, mais saudável, principalmente para quem tem restrição de açúcar ou prefere fazer algo com menos açúcar. Uma com banana. Então como eu falei antes, essa é a banana prata catarina, que é uma cultivar da EPAG. Na banana nós vamos usar então um pouquinho de canela. E vamos usar a estévia também. Misturas que vocês quiserem de tempero conforme o gosto. Cravo em pó, canela, nonoscada, mel, açúcar mascavo, aquilo que for do paladar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.